Olá, meu nome é Mano Torres, eu sou um estudante espiritualista e em virtude da matéria do Fantástico desse domingo falando sobre TDI, transtorno dissociativo de personalidade, de identidade, perdão, que é quando a pessoa tem múltiplas personalidades, múltiplas identidades, e aí surgiu no meio espiritualista essa questão, será que eu incorporo, será que eu tenho a psicofonia, como se chama no espiritismo, será que eu recebo uma irradiação, ou será que eu tenho um transtorno de TDI, dissociativo de identidade. Para esclarecer isso de uma forma bem rápida, não é bem esclarecer porque a minha opinião não é a verdade, mas sobre uma ótica espiritualista. Cientificamente falando, vocês sabem que a ciência não reconhece o espírito, então qualquer incorporação para a ciência é TDI. Qualquer pessoa que diz incorporar, irradiar, é TDI, porque a ciência hoje não acredita em espíritos, não acredita na possibilidade de existência da consciência fora da matéria. TDI ou outro transtorno psiquiatra, até uma auto-hipnose, uma esquizofrenia, uma coisa tem que ficar clara, o TDI pode não ser a primeira opção, mas é uma das, e independente do diagnóstico, a psicologia, a psiquiatria, hoje não admite a existência de espírito, então é claro que para eles sempre será uma doença, para eles, para a ciência. Qual que é a diferença? A diferença é que se essa personalidade, essa identidade, toma posse de você apenas no contexto religioso e não prejudica a sua vida, não requer tratamento. Na matéria do Fantástico, a menina disse que ela trocava de personalidade até 14 vezes por dia, quando ela estava descontrolada. Você imagina uma pessoa trocar de identidade, personalidade, 14 vezes por dia, não dá para viver, vocês concordam comigo que essa pessoa precisa de um tratamento. Na questão religiosa, se você só incorpora dentro do contexto religioso, não prejudica a sua vida, para a ciência continua sendo TDI, mas não requer tratamento, não está te prejudicando, você tem um controle daquilo, porque numa incorporação a gente está preparado, a gente sabe quem vai chegar, tem hora de chegar, tem hora de partir, a gente se sente bem depois que termina, tem todo um contexto, né? Agora, espiritualmente falando, agora eu não estou falando mais de ciência, agora já é sobre uma ótica espiritualista universalista. Tem três casos aí. Tem o médium, que é só médium, perfeito, tem o médium que tem doença e tem a pessoa que só tem doença e acha que é médium. Então, se você é dono de um espaço espiritual, você tem que saber identificar isso. Se a pessoa que chega para você é só médium, é um médium com doença, doenças mentais que eu digo, né? Ou não tem mediunidade nenhuma, é só a doença que está ali. No próprio livro dos médiums, Allan Kardec fala que nem todo mundo deve se desenvolver. Todo mundo tem a sua sensibilidade, mas nem todo mundo deve se desenvolver. Dependendo do grau da mediunidade, não vale a pena desenvolver. E tem pessoas que têm a doença muito além. Às vezes até tem uma mediunidade, mas é sutil e a doença é muito além. Nesses casos, mais vale um tratamento psicológico, médico, científico, do que um tratamento de desenvolver uma mediunidade que na verdade é bem sutil e mais vai atrapalhar aquele indivíduo do que ajudar. Na entrevista do Fantástico, tinha uma morena. Aquela morena pratica umbanda também. O que eu acho? Bem, eu não tenho que achar nada. Se o dirigente do terreiro, ao qual ela frequenta, que ela diz ser umbandista, acha que está correto, acha que ela tem uma mediunidade a desenvolver, e se ela própria acha que isso faz bem a ela, estar ali se desenvolvendo ali, quem sou eu para dizer qualquer coisa? Mas, existem esses três casos aí. Então, não dá para a gente generalizar, pelo menos espiritualmente falando, não dá para a gente generalizar. Cientificamente falando, a gente vai ser TDI. Todos nós temos TDI, cientificamente falando. O que não quer dizer que seja verdade, porque aí entra justamente a questão da fé, né? Você acredita que espíritos existem? A ciência não acredita. Automaticamente, todo mundo é TDI para a ciência. Mas se você acredita que espíritos existem, então você já tem que começar a relativizar essa questão, e pensar em qual das três hipóteses você ou algum familiar seu se enquadra. Será que esse seu familiar, ele é médium só? Ele é médium com doença? Ou ele é uma pessoa apenas doente que acha que tem mediunidade? Aí, só o tratamento, só o tempo, os dirigentes espirituais é que vão dizer, no caso a caso mesmo. Bom, é isso. Essa é a diferença, ou não, de TDI para mediunidade. Axé.